Eu vim de baixo dando esperança pra todos os menorzinhos da minha área Sou competente e o microfone hoje é chave de abrir corrente Ouro no dente, olha essas beats, que tão todas aqui na minha frente Não cê descende, então para, desce do morro com o meu pala Não repara, só relaxa, na minha cintura tem uma quadrada Vacilão e com média, se vacilar a gente fura de bala Fê me over, é assim, eu tô no corre atrás do meu jean Acredita, menorzinho, todos os sonhos cê vai conseguir Só corre atrás e fé no pai, vai, vai que cê vai conseguir Vai por mim, quem te ignorava hoje até vai querer te aplaudir Olha aí, consegui, sou favelado e eu venci Go play start, aluguei moção e boa viagem Vou ficar rico sim, só falta cê olha pra mim Go play start, aluguei moção e boa viagem Vou ficar rico sim, só falta cê olha pra mim Go play start, aluguei moção e boa viagem Pô mano, bateu mal saudade de você, tá ligado não Quando é que cê vai brotar na pista, mano Tempo que a gente era menor e pá, a gente saia junto e ia jogar uma bola Mas, se Deus quiser, em breve cê tá na pista, né Eu também, pô, tudo saudade, logo, logo eu tô chegando A gente joga bola aí, pô, tá ligado Fica na paz de Deus aí, tamo junto Quando você entrou lá, mano, eu era de menor Só que eu era ligeiro e já sabia dos B.O. Agora eu cresci e peguei minha visão Essa vida é de 3, 3, 1, 5, 100, é só desgraça, ilusão Quando eu era menor, eu queria ter um T.A. Mas pro menor, sim, vou dar fone pra eles portar Um livro pra estudar e aprender Pra conhecer a cultura e no crime não se envolver Eu ando o certo pelo certo Juntamente com meus faixa Só um motivo de eu ser preto O sistema é a minha faixa Vou fazer, é diferente Dessa vez é pra valer Cê me julga com o G3 Mas tenho um plano pro seu filho me escutar quando tiver no 3G Aquelas coisas, né Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço Fé em Deus e nas crianças, aqueles piques E aí E aí E aí Obrigado.